Representante da UCID, Fernando Pinto Moreno, diz que o partido quer ter um lugar no Parlamento para combater as desigualdades sociais e concretizar apostas na agricultura, pesca e juventude, áreas com grandes potencialidades no 2º Maior Conselho da Região Norte. O cabeça de lista da UCID por Santiago Norte, Fernando Pinto Moreno, pede voto na UCID para um maior equilíbrio no Parlamento e diz que as propostas para Santa Cruz estão focadas na agricultura, pesca e pecuária. O governo peca na área de agricultura. O Conselho de Santa Cruz é um conselho mais agrícola do Cabo Verde. É basta usar aquelas 12 ribeiras ali, eu estou aí no estado que está. Camponeses, tudo com problema, que tem água para perregar. Nunca por espera, só para aquele chuba. Hoje, com o novo sistema técnico que hoje se tem implementado no mundo, eu tenho que fazer aqui aquela água de mar, aquela água se logra para fazer ser água doce. Enquanto a pesca, é basta e nos entra o telinho, que é uma zona que mais tem pescadores. Eu estou aí, coitado, pescadores, até ainda, terremo por dificuldade com o bote, que tem apoio na área de pesca ali. Por isso que o UCID, nossa proposta, é fazer aqui, de bem apoio a pescadores. O UCID promete aposta nos jovens investimentos para a construção de um cais de pesca que liga Santa Cruz às Ilhas de Maio e Boa Vista. Ganhando 18, tenho um cais de li para ligar Maio, para ligar outras ilhas, para fazer aqui, nos produtos de agrícola, sei, para outras ilhas, mora a céu, mora a vista, mora a Maio. Para jovem, eu tenho jovens ali muito desempregados. Proposta do UCID. É para fazer aqui, jovem, forma, para que pôde entrar no mercado de trabalho, é para que jovem tome consciência, que dia 18 de abril, para que o UCID tenha voz para defender nosso retário no Parlamento. O representante do UCID em Santa Cruz fala de um concelho com grandes potencialidades, mas ainda com famílias de condições precárias e fragilidades em setores-chave de desenvolvimento.